Você sabia que é possível ter milhares de canais, filmes e séries diretamente no seu navegador sem a necessidade de nenhum aparelho ou mensalidades? Conheça a Live TV, nosso site tem todos os canais de TVs abertas do Brasil e também os canais por assinatura. Filmes de todos os gêneros, incluindo os principais lançamentos do mercado. Séries atualizadas para maratonar e se divertir muito, sem travamentos, animes, desenhos, além de toda a grade infantil, documentários, canais de notícias e informações, novelas e programas que marcaram época, jogos e eventos esportivos ao vivo e muito mais. 100% online, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e o melhor, totalmente gratuito e seguro. Tudo isso através do seu navegador. É simples, rápido, basta testar o site e assistir, a qualquer hora, em qualquer lugar. Conteúdos em SD, HD, Full HD, H265 e 4K. E sim, é realmente grátis, sem mensalidade e sem nenhuma taxa de adesão. E aí, gostou? Então acesse agora. O link está na descrição. Clique e assista milhares de canais. Filmes e séries gratuitamente você também. Live TV. Poupe dinheiro, não poupe diversão. E aí, gostou? E aí, gostou? Sim, gostou? ... ... ... ... ... ... ... um é o o o o o o Assim como eu assisti Devejo maisar o futuro Nossa finalidade vên... Você kukou Você testado Você não sabe fazer isso Você disse onde ela tem um enemies Vamos fazer m potter Aí você vai lá gitu Esse ônibus falou Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Não é isso Eu vou embora Eu vou embora E aí Flightou Coisa se não O cara Rua! Boa! Tomei leu! Chukurei as rã! Chukurei as rã! Elez! Alai! 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 A-a-a-a-a-a! Aaaaaaay! As rã! Uuui! As rã! Peço, Peço, Peç Prom! Por quê? Por quê? Você deve ter se feijão. Você deve ter se feijão. Você quer ter que me envio? Não, 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 não! Nego! Sempre estou pensando, não são mais nada de fãs. Não, você não está dando nada de fãs? Se, tipo, não, eu não sou. Não, não! E aí tchau. oh um Deixa eu brincar... Ahhhhhhhhhhhhhhh... E Bismed. Ahhhhhhhhhhhhhhh... E aí% ート de pôr-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê. Beleza? Beleza? Não perdi lendo. Então isso aqui. No parágrafo. Muito obrigado. Não precisa. Essa luta. Para... Por favor... Por favor. Em saia... Vai virar coisa ou não? Ahahahahahah Aqui, comanda